Opa Ednei primeiro aqui seguinte no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma forma simples e fácil que eu venho utilizando para conseguir operar com pouco dinheiro e seguinte pessoal aqui na descrição do vídeo tem um grupo de telegrama onde estou passando sinais gratuitos sinais totalmente gratuitos e opções binárias para você se você quiser vai lá e entra naquele mais uma chamada aqui para vocês se inscreve no canal deixe o seu like e bora ver uma forma bem simples para conseguir operar opções binárias com pouca grana com pouco dinheiro então bora para a tela do computador vou operar o seguinte pessoal já tava aqui analisando alguns pares já fiz a minha análise tá bom já fiz toda análise e eu vou explicar para vocês agora como é que fiz essa análise e porque eu escolhi alguns pontos de entrada aqui no gráfico tá bom e seguinte durante essa pequena aula né Podem dizer assim que eu vou passar aqui sim em algum momento o mercado tocar nos pontos de alerta eu vou fazer uma entrada sim vou fazer uma entrada aqui ao vivo com vocês mas não sei se durante esse vídeo o mercado vai tocar no destino está bom mas se tocar vou fazer uma entrada de certeza absoluta primeiramente eu preciso saber eu geralmente tô perto gráficos que acabaram de vir uma alta e ou consolidaram ou lá ou consolidaram lateralizaram né ou começaram em public public aqui uma velha grande que era assim a considerar e essencialmente o que é que eu pego eu pego sombra de vela não tá bem que essa vela a sombra dela chegou aqui e podemos conseguir aqui em toda vela que tocar aqui não tá que ela tocou aqui mas ela vai fechar aqui aqui e nenhuma outra vela fechou nessa região todas elas deixaram sombras então se uma outra vela voltar a tocar nesse ponto aqui no gráfico com certeza eu vou entrar não sei se eu passei bem a explicação para vocês mas eu tô tentando explicar uma forma muito rápida para o filho ficar muito rápido consegui ver se eu tiver informação de forma muito rápida não tem esse lugar com aqui que é nz e nz de usd tá bom dólar meu zelanguejo e do lado americano a sombra da vela tocou nesse ponto aqui eu não fiz entrada porque essa sombra é minha sombra de referência depois disso o mercado subiu o mercado subiu o mercado tá andando na próxima vez que o mercado tocar aqui eu vou fazer sim uma entrada por por quê porque nenhuma outra vela fechou nessa região tá bom nessa região nenhuma outra vela fechou eu não tô dizendo que se eu se alguma vela tocar nessa região eu vou fazer uma entrada não se uma outra vela chegar a tocar nesse exato ponto aonde essa vela que tocou tá bom você pode ver que o meu alerta tá bem aqui no fim exatamente como aqui no erro e o dólar neozelandês também eu já tive analisando alguns outros pares mas não cheguei de fazer entrada também porque não tá bem aqui pessoal que eu fiz um e que eu se eu fizer entrar aqui vai ser uma entrada de put né que é para cima porque porque eu vou dizer que nos próximos cinco minutos esqueci de dizer isso também no início do vídeo mas vou dizer agora uma vez nos próximos cinco minutos que eu sou o perro em m5 tá bom só que eu tenho cinco eu quero que essa vela suba então vocês podem pensar né para todos os irmãos pensa então se tocar aqui também eu posso dizer que vai cair daqui a cinco minutos porque nenhuma outra vela fechou aqui digamos nessa região né só que não pessoal durante os meus testes eu verifiquei que com muito mais facilidade o mercado conseguia romper e fechar acima dessa minha zona de alerta aqui no que em queda ele romper e fechar abaixo e eu levei alguns loss e depois disso que eu fiz eu simplesmente parei de operar para baixo só operou para cima que é quando toca nesse tipo de alerta então se vocês pensam em entrar vendido eu não recomendo pelo menos na minha experiência não vai comer mas se vocês quiserem e eu vou fazer o que vocês quiserem fazer com você tá bom aqui nesse meio sd nós vamos analisar aqui bom nessa zona nada fechou aqui não apenas vou abrir um outro par para tentar fazer uma análise primeiro tá bom que se esposa a gente já tinha visto mas eu vou tentar bom para que é o cara chefe aí você viu assim ah não tudo que todos os pares que estão abertos aqui tem que entender vou abrir um par outro qualquer gbp ao dia tá bom gbp ao dia eu não vou participar porque olha só olha tanto de verdade que era quem o que que me garante que depois disso aqui se não vai voltar acontecer se bem que aqui nós temos uma zona de até de entrada mas eu já não entraria com gente 5 6 dólares no máximo 6 7 no máximo porque porque eu acredito que é mais arriscado tá bom eu acredito ser muito mais arriscado mas eu já tivesse alerta tá bom não entraria se que eu não tivesse nenhuma outra opção logo aqui eu vou seguir eu vou seguir você vai participar não porque essa zona aqui é muito curta muito curta mesmo pode ser rompida a qualquer momento qualquer momento tá bom essa zona muito não tá via não operaria nesse já disse com vocês que eu pego nesse pessoal se inscreve no canal se você tá achando esse aqui muito massa se inscreve no canal deixe o seu like no vídeo tá bom e mais uma coisa que eu quero ver vocês o link do grupo de sinais grátis tá na descrição do grupo de sinais de telegram aonde eu vou enviar sinais para vocês mas eu quero também avisar que os sinais que geralmente vou enviar da meia noite às duas da manhã que eu acho que eu acredito melhor para operar com esse tipo de estratégia da minha noite até dois da manhã ou também das oito às dez da manhã mas não das oito às dez e não opero porque porque tem muita coisa que a cor da minha noite é duas e não consigo uma questão natural não consigo ficar acordado também nesse outro período de tempo que eu tenho que descansar tá no seu jeito tá bom pessoal seguinte eu vou dar aqui mais algum tempo para ver mas não parece que o mercado vai tocar nessa região agora e isso é algo que eu me frisar com vocês esse tipo de estratégia ela exige muita mas muita paciência tanto é que eu trabalho com alertas eu posso estar por exemplo sei lá fazendo outra coisa e assim que eu sou alerta e posso voltar para que eu tinha que fazer uma operação mas é importante dizer para vocês que ela exige muita muita paciência tá bom muita paciência mesmo eu vou agora dar um pause no vídeo e se alguma entrada pintar eu vou mostrar os prints na tela para vocês ou fazer algo do tipo e depois finalizar o vídeo tá bom pessoal os dois pares que eu tava analisando no vídeo não deram oportunidade de serem operados tá bom aí o que que eu fiz não tá aí essa imagem que tá na tela agora não tá aí o horário que eu disse para vocês duas horas 16 minutos e 6 segundos hora da plataforma tá bom parte de moeda eu vou sd e ao de usd o melhor que eles vão vocês para operar o pg nesse horário e levei dois ruins lindos tá bom está aí para vocês a prova e é isso pessoal fique atento no grupo no telegram se você entrar lá vai te ensinar grátis nesse horário entre meia-noite e duas da manhã sempre vai te ensinar lá fiquem muito atento tá bom e é isso pessoal que você gostaria deixe seu link aqui embaixo se inscreva no canal e é isso grupo grátis no telegram vai lá vai lá e entra para a gente conseguir ganhar dinheiro se inscreve no canal até o próximo vídeo fui e aí